A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Devocional Vida Abundante aqui no YouTube. Para mim é uma satisfação, uma alegria, um privilégio, mais uma vez, poder falar ao seu coração, poder compartilhar a palavra, poder compartilhar minhas experiências, poder compartilhar aquilo que Deus tem me permitido viver na presença dEle. E para esta quinta-feira eu quero falar com você sobre persistência. Existem alguns temas que persistem aqui no canal Vida Abundante e o tema da persistência é um deles. E por que persistir? Eu vejo que na minha experiência como pastor, como homem de Deus, como alguém que trabalhou tanto tempo também no mercado secular, na área bancária, na área comercial, e também me relacionando tanto e vendo tantas pessoas assim, nas suas mais diversas fases das suas vidas, eu percebo que o povo do nosso tempo, eles estão desistindo muito fácil das coisas. Eles não persistem. Às vezes no primeiro desafio, na primeira dificuldade, a pessoa desiste. E isso acaba sendo uma estratégia do diabo, para que eu e você não consiga alcançar a bênção que Deus tem para nós. Olha só, Jesus Cristo, Ele era papo reto, né? E quando Ele veio a essa terra, quando Ele se comunica então com os discípulos, Ele diz, Eu tenho uma missão muito clara, eu vou, eu vim para salvar o perdido, e o método, a forma que isso vai acontecer é que eu vou morrer em Jerusalém, pregado numa cruz, mas escutem, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Jesus foi focado nessa missão, e não foi fácil, tá? Não foi fácil. Jesus poderia ter desistido, Ele poderia ter parado no meio do caminho, Ele poderia ter abandonado a missão, mas Ele não abandonou, não abandonou. E às vezes nós perdemos tantas coisas, tantas bênçãos, perdemos a oportunidade de uma promoção, perdemos a oportunidade de uma melhora no relacionamento, perdemos a oportunidade de coisas preciosas, que poderíamos viver, mas porque a gente desistiu antes, a gente não vive. Isso é terrível, né? Eu tenho uma experiência recente para contar a vocês, mas nós acabamos de comprar um acampamento ali na cidade de Porto Feliz, e o nosso pastor vinha persistindo diante de Deus em oração por muito tempo, e naquela negociação ali do acampamento, nós duramos praticamente seis meses negociando com o pessoal, e tínhamos chegado já mais ou menos, né? Num consenso de valores, mas aí surgiram lá situações no meio do caminho, que parece que o negócio não ia dar certo, mas a gente persistiu em oração. E sabe o que aconteceu no dia 1º de outubro de 2023? Nós assinamos a compra daquele acampamento, e nós já realizamos alguns eventos lá no acampamento, de transformação, de bênção, de cura. O primeiro milagre registrado naquele lugar foi da nossa advogada, que era uma senhora que tinha problemas para engravidar, não engravidava, e lá foi feita uma oração, essa senhora está grávida, e ela está já para dar à luz a sua filhinha, foi um milagre lá do acampamento. Então veja, porque a igreja não desistiu, nós persistimos. E assim eu tenho tantas outras histórias para te contar sobre persistência, sobre alcançar. Eu alcanço muitas coisas na minha vida porque eu persisto. Eu não desisto fácil, não desisto. E você também não deve desistir. Então o Espírito Santo está falando ao coração de alguém hoje. Jesus Cristo não desistiu de você. Ele persistiu até o fim. E você também precisa continuar. Você precisa persistir mais. Você não pode ficar desistindo da vida como você desiste fácil. Você tem que ir até o fim. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, precisamos aprender a persistência. Precisamos aprender a ir até o fim. Precisamos aprender, ó Deus, confiar no Senhor, viver os processos, passar os desafios, aguentar até o fim e cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus, que assim seja para mim e que assim também seja para este meu irmão, esta minha irmã, que está neste momento aqui comigo, neste devocional. Em nome de Jesus. Amém. Persista, pois a vitória está logo ali. Em nome de Jesus. Amém. Amém.